É isso meus amigos, nós estamos aí no dia 31 de outubro, onde nós comemoramos o Halloween e o Ed Boon acabou de publicar aqui pra gente mais um teaser do nosso querido Ghostface porque eles já tinham feito no início dessa semana, tivemos vídeo aqui no canal inclusive mostrando o personagem ali, o que parece ser o seu segundo Fatality, as suas Gears e tudo mais e neste aqui ele trouxe pra gente não só um diálogo dele com o Johnny Cage mas também trechos de gameplay finalmente do personagem, pra gente poder ter um vislumbre de como ele vai funcionar no Mortal Kombat 1 e é justamente isso que nós vamos ver aqui em detalhes nesse teaser de 28 segundos. Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, saudações do Caio Nobre e simbora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você curte os nossos vídeos já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram o último vídeo que publicamos aqui no canal, que foi justamente o primeiro teaser do Ghostface mostrando aí as guias do personagem principalmente. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Então, vamos lá meus amigos como vocês podem ver aqui ó, o Ed Boon publicou há pouco, tá, esse tweet falando o seguinte Ghostface, Ghostface. Aqui está um pique, né, uma olhadinha, vamos dizer, no Ghostface que tá chegando em acesso antecipado no Mortal Kombat 1 no dia 19 de novembro que eles já tinham mostrado pra gente nesse primeiro teaser que foi apresentado aí no início da semana e aqui nós vamos ver mais um teaserzinho do personagem. Então, vamos lá deixa eu dar um grauzinho aqui no volume, bora e aí a gente vai vendo depois, devagarinho aqui, os pequenos detalhes, tá principalmente do gameplay dele que nós temos aqui um trecho. Vamos e o diálogo também, né Ghostface Você gosta de filmes assustantes? Você está brincando? O Murder Hornets pagou para minha mansão Amplificou Chamou, ó Dois Ghostface entrando, mano Nossa Senhora Doideira demais, hein, cara Ó, vamos lá A questão aqui do diálogo, ó Deixa eu passar um pouquinho mais pra frente Nós temos aqui o Ghostface sendo apresentado O que eu achei curioso foi que ele entra com uma faquinha e ele tá com um gravador aqui na mão que parece ser o que ele bota poder tocar na hora que fala, né ali com o Johnny Antes do Johnny responder no caso, ó Com relação a Camel Fighters não temos nenhum tipo de novidade até o presente momento, ó Temos Striker e Sony aqui aparecendo Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho, ó Quando o Ghostface tá indo embora, ó Melhor, quando ele tá entrando na tela Tem uma parada preta aqui mas parece ser o tecido da roupa mesmo Eu pensei que fosse alguma outra coisa, mas não é Vamos lá Não parece que ele tá rodando diretamente do gravador ao invés dele falar, sabe? Então, pelo menos essa é a sensação que eu tive, né E aí o Johnny Cage responde Você tá brincando? Eu acho que ele fala Vespas Assassinas, pessoal Se eu entendi bem aqui, né Esse Murder Hornets Se vocês tiverem entendido de alguma outra forma Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente Mas ele fala que Murder Hornets Que é um filme de terror, né Que ele tá explicando aqui pra gente Vespas Assassinas Pagou pela mansão dele É justamente isso que ele fala aqui Com o nosso querido Ghostface E aí, com relação ainda ao gravadorzinho aqui Será que ele vai utilizar isso dentro do gameplay de alguma forma? Ou será que é somente aqui pros diálogos, né? Deixa aqui embaixo depois nos comentários também O que vocês pensam acerca disso E aí, nós temos aqui o gameplay do personagem sendo apresentado Deixa eu ver aqui Velocidade de reprodução Bora dar uma diminuída aqui Pra gente poder ver nos mínimos detalhes o que ele tá fazendo, ó Começou aqui com uma stringzinha Fez um 2 ali, ó Amplificou Esse aqui é um golpe especial, né Que ele dá essa facada de baixo pra cima, assim E aí, ao mesmo tempo Veio um segundo Ghostface aqui do outro lado poder bater Deve fazer parte desse golpe especial dele, eu imagino, né Ou ele simplesmente trocou de lado mesmo Né, vamos ver Ó, bateu mais um pouquinho Tacou a bomba ali, ó Chegou um outro Ghostface, bateu e foi embora Isso é uma coisa que o Killer Shinnok Tinha comentado no podcast do Como Infinito Que ele imaginava que, de repente Um segundo Ghostface poderia ser um Camel Fighter, né E esse comportamento aqui, cara Me parece realmente de um outro Camel, entendeu? Mas nós sabemos que o Striker tá sendo o Camel Fighter Desse Ghostface específico, ó Ele puxa o telefone aqui Vamos lá, vamos voltar aqui mais uma vez Desde o início, ó Pra gente poder conferir Vamos lá, botar aqui pra rodar de novo Eles fizeram lá o diálogo Começou a stringzinha Amplificou Não sabemos se esse Ghostface que entra aqui E ele acaba meio que trocando de lugar com ele E faz parte desse golpe especial Parece que não Ó, bateu mais uma vez Depois que o outro Ghostface entrou aqui Parece que houve uma substituição de Ghostface, cara Muito loucura isso aqui Aí ele chamou aqui no telefoninho Entrou o outro Ghostface Bateu e foi embora, ó Ele foi embora E aí ele continuou aqui com a sua string, ó Isso é uma extensão de combo que ele tá fazendo E aí ele bateu, bateu, bateu E novamente Na verdade novamente não, né? Bateu, bateu, bateu Chamou o Striker Veio o Camel Aí ele continuou a string dele E utilizou um golpe especial Que parece ser um Command Grab, meus amigos Olha só Porque lá, ele gastou barra Pra poder agarrar o Johnny Cage E meter ele ali As facadinhas de leve Depois dar aquela cerradinha no final ali, ó No peito do garoto Então, nós temos aqui também Um Command Grab, pelo jeito Dentro do seu Move Set Rapaz, interessante esse gameplay do Ghostface Principalmente Essa questão de Ele chamar outros Ghostfaces Dentro da luta E ter essa parada de substituição Como a gente viu aqui, ó Porque ele fez o golpe amplificado Entrou o outro Ghostface Que a gente já pega o controle dele aqui Já do outro lado, entende? E aí ele chamou aqui no telefoninho Esse aqui veio participando Como se fosse um Cameo Junto do Striker ali E aí ele continua batendo aqui, né? Efetuando a sua string Até amplificar ali O seu Command Grab Pra poder finalizar o combo Cara, bem interessante Fiquei bem curioso agora Pra poder ver mais Do gameplay do Ghostface ali O gameplay completo do personagem Que eles ainda devem trazer pra gente E eu acredito que Provavelmente Devam ter mais alguns teasers aí No meio do caminho, né? Esse daqui Meio que já era esperado Por ser dia 31 Onde nós comemoramos aí O Halloween e tudo mais E é isso, meus amigos Espero que vocês tenham curtido aí Esse videozinho Trazendo essa pequena análise, né? Desse primeiro vislumbre Do gameplay do Ghostface E agora eu quero muito saber De você aí, querido espectador O que vocês acharam De todos os elementos Mostrados aqui Do gameplay do Ghostface A questão desse radinho Que ele tá utilizando aqui Se de repente pode ser usado Dentro do gameplay Ou se ele realmente Vai tocar os diálogos dele Através desse rádio Pra todos os personagens O que vocês acharam Do gameplay ali Se vocês imaginam Que aquele Ghostface Que tá entrando Que ele chama pelo telefone É uma espécie de cameo mesmo A questão do Comodgrap Que a gente viu Essa troca de lado ali Por ele chamar Um outro Ghostface também Eu vou gravar Os comentários de todos aí, pessoal E mais uma vez Não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra na penificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fuemos Meus amigos